Fala galera do YouTube, beleza? Seja bem-vindo aí mais uma vez para um vídeo de 800 ao 1800. Pegamos um mapa bem diferente, eu já joguei ele no campeonato, tá? É bem complicado esse mapa aqui de fazer uma leitura dele, tá? Eu fiz uma coisa no campeonato, deu até certo ponto, vi o T90 fazer uma outra coisa que eu gostei. Vamos ver aqui o que eu vou seguir dependendo de como é. Lá o X Maguiar, beleza, beleza. X Maguiar, show de bola, né? Você tem uma torre ali na doca, então é bem engraçado o mapa, né? É bem diferente aqui o mapa, né? O homem pegou o cardume, vamos jogar. Não esqueça de deixar o like, inscrever no canal, dar aquele joinha, aquela comentada, ajuda pra caramba, beleza? Ajuda muito aí, se vocês puderem dar essa ajuda, eu fico muito grato mesmo. Ajuda demais, demais, demais aí se deixar os comentários e tudo mais. Cara, eu vou fazer a doca pertinho aqui da coisa, né? Pertinho esse fiche aqui, ó, pequenininho. Fiche de costa, é o fiche pequenininho, né? Eu não lembro tão bem assim no mapa não, né? Ah, vou me desvendando ele aqui, conforme a gente vai abrindo tela, né? Então me eslavo X coisa. Acho que os dois estão bem, né? Eu gosto, uma coisa que eu gosto de fazer nesses mapas aqui, é ir arte, tá? Ao invés de scout. Por quê? Porque você já tá pegando... Como eu peguei o veado, eu tenho a possibilidade de tirar um aqui do búfago, tá bom? Como você já tá pegando madeira e coisa, eu acho legal, tá bom? Dilma Rousseff mandou um real, não vamos colocar uma meta, deixaremos a meta aberta. Obrigado, Dilma Rousseff. E quando atingirmos a meta, dobramos a meta. Pão de bola, obrigado demais, meu queridão, obrigado demais, minha queridona, né? Dilma Rousseff mandou um real aí, quero ver quem vai bater a meta aí, hein? É um bor só mesmo nesse mapa? Eu acho que é, né? Então agora eu vou fazer a B.O. aqui pra Doquinha, né? A B.O. aqui de Doca, né? Obrigado demais aí pelo real, tá bom, Dilma? Então a gente vai fazer a B.O. aqui de Doca, né? Então acho que é um porco só, beleza? Então quatro na madeira. Vem umzinho aqui fazer. Por que eu botei cinco só na comida? Porque eu peguei veado, né? Se eu peguei veado, possibilita eu botar apenas cinco na comida. Vamos fazer já aqui no urano, tá? Eu gosto, eu gostei, né? E acho legal nesse mapa. E galley, cara? Porque a ideia é só sniper o fish. Mas eu tenho lá minhas dúvidas, né? Ah, podia ter ido pro outro lado, né? Eu tenho lá minhas dúvidas, tá? Então eu vou ver aqui o que eu vou decidir. Vou ver aqui o que eu vou decidir, tá bom? Então eu já tenho a minha quantidade de view certa aqui na madeira, né? Que são os cinco. São os cinco que vêm ali na madeira. Vou dar uma volta um pouquinho maior com esse veado aqui. Vou fazer ele morrer dentro do TC. Beleza, tem... Uja tá no Damage. Caramba, não tava fazendo aqui não. Beleza, vou fazer ela bem pertinho aqui do coiso. Não pode deixar ter ser Aido, né? Pode deixar ter ser Aido. Vamos tentar lurar mais um aqui. Vamos tentar lurar mais um. E eu tô na dúvida se eu vou arqueiro, se eu vou... Se eu vou scout. Um pouquinho na dúvida ainda, tá? Vamos fazer isso aqui. Vai fazer uma... Uma coisinha aí. Tá, beleza. Já vai dar food. Vamos lá tentar achar o cara agora. Pra ver o que que ele vai, tá bom? Vamos achar lá o cara pra ver o que que ele vai, tá? Vamos tentar entender. Pegar bastante informação aqui do que que o homem vai. Pra mim, uma das coisas mais importantes. A gente tava conversando aqui na live do último game. É entender o que que o cara vai fazer. Bom, então vamos tentar entender o que que esse homem tá indo. Beleza? 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 Parado, Bak? Cara, não tem peixe grande nisso aqui, não? Acho que não tem peixe grande, não. Eu acho que... Pelo que eu lembro, tem sim, tá? Pelo que eu lembro, tem sim, cara. Mas... Não sei. Parece que não tem. Parece que não tem, né? Eita ferro. Cara, é muita food. É bom de scout quando tem muita food. É, eu não sei se tem não, cara. Mas pelo que eu lembro, tem sim. É muita food. Isso é muito bom pra scout, né, cara? É, porque eu paro com 19 vila que tá bom. 19 vila que tá bom, tá? 19 aqui fica maravilhoso, tá bom? Precisa mais do que isso, não. 4 barquinho. Eu gosto sempre de jogar com 4 barquinho. É o que eu mais gosto, tá bom? E clicamos ali. Exato, exato, tá bom? Eu vou jogar aqui mais focado. Eu acho que eu vou uma galley, tá bom? Só pra sniper o fish dele. E vou jogar um pouquinho aqui mais focado em... E me defender aqui se esse cara for scout, cara. Vamos ver se ele tá com... Coisa aí. Vamos jogar aqui bem muradinho. Cadê o ouro? Nossa, só esses dois um aqui. Vamos ver se ele tá com doca, né? Ele já tá indo barraca, né? Ele já tá indo barraca. Vamos ver se ele tá com doca. Ele não tem doca? Será que esse cara não docou? Ué? Perdeu... Não docou e perdeu... Gente... Se esse cara aqui não docou e acabou de me dar o scout... Ele tá praticamente perdido. Tá? Praticamente perdido. Vou deixar dois só aqui. Porque eu acho que esse cara não docou. Eu vou tentar passar aqui na frente de novo. Sem perder meu scout, tá? E claro... Se eu tô vendo que ele vai forçar um pouco ali mais pra terra... Não preciso fazer casinha, né? Porque vai fazer a barraca. Se eu tô vendo que ele vai forçar um pouco mais pra terra... Eu vou... Vou fazer só uma casinha aqui só pra me defender. Vamos ver se ele docou. Vai scout. Cara, se ele não docou... É GG. Se ele não docou, você não pode jogar sem docar, cara. Você não pode jogar sem docar. É proibido jogar sem docar. Tá bom? Então eu vou forçar um pouquinho mais meu muro. Beleza? Vou forçar aqui um pouquinho e murar um pouquinho mais rápido. Tá bom? Já que ele não docou, vou procurar realmente se ele não docou. Vou forçar mais aqui a fazer muro, né? Vou começar a fazer um spike. Beleza? Vou tirar um pouquinho de view daqui. Vou fazer mais uns fishzinho. Tá bom? Fazer mais uns fish... Não, 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 não. Vou fazer mais uns fishzinho e vou focar aqui... E murar um pouco mais meu mapa. Porque, cara, eu tô muito na frente, né? Se o cara não docou, eu tô muito na frente, cara. Tô muito na frente mesmo. Vamos murar o mapa todo, né? Hum, droga. Não era pra ter dado scout pra ele, né? Vamos focar em murar o mapa todo. E tamo muito na frente, né? Posso fazer até mais um marquinho aqui. Beleza? Posso focar e fazer full marquinho. Porque o cara não quer docar. Isso me deixa muito na frente, né? Não vou ligar muito pro ouro. O vacilo foi perder o scout ali, tá, cara? Era muito importante eu não ter perdido o meu scout. Tá bom? Era muito importante mesmo... Opa! Era muito importante mesmo aí eu não ter perdido o meu scout, tá bom? Por quê? Se ele docou agora, eu tô ferrado. Quando eu quero ter certeza que ele não docou, eu vou fazer uma galha. É bem importante pra mim ter certeza que esse cara aqui não docou. Beleza? É bem importante pra mim ter essa certeza aqui que esse cara não docou. Tá bom? E eu não perdi o scout não, que isso? Caramba! Mas vou fazer aquela galha ali mesmo, só pra eu ter certeza, tá bom? Só pra eu ter certeza que esse cara não docou. Ah, vou fazer uma arquearia agora pra dar uma pressãozinha aqui nele. Mas meu foco vai ser castelo, tá bom? Vamos ver o que ele tá fazendo. Aí, ele vai fazer scout por quê, cara? Pra bater no muro. Pra bater no muro. Vou fazer uns piques aqui. Ele tá com... Nossa, ele tá muito mal, cara. Ele tá muito mal, gente. Tá muito mal mesmo assim, tá? Muito mal. Ele tá com lamber só. Ele tá com lamber só. Ele não tem doc. Depois eu vou mostrar pra vocês como é que eu fico na frente de um cara quando ele faz isso. Tá bom? Como é que a gente vai ficar na frente aqui do cara quando ele faz uma loucura dessa. Tá bom? Ele não tem doca. Ele... Ele não tem doca. Ele não... Vou botar esses calos pra escular não, mano. Só pode deixar ele entrar, né? Pode deixar ele entrar não. Tá bom? Eu vou fazer depois o mercadinho aqui pra clicar, tá bom? Ele não tem doca. Ele não tem... Ele tem um lamber só. Perdão. Tá gasgando aqui a coisa, né? E eu vou lá matar esse agora dele ali, né? Vou lá matar esse scoutzinho aqui dele. Tá? E vou focar em clicar castelo muito rápido, tá bom? Clicando no castelo muito rápido aqui, eu continuo aqui com a minha vantagem, tá? Vamos lá tentar tirar esse scout dele. Só não pode deixar entrar, tá bom, cara? Foco total em não deixar entrar. Tá bom? E vou fazer um armizinho aqui pra que eu possa ter um controle legal, tá? Tem sentido aqui ele não ter coisa, né? Ó, maravilha. E agora eu vou clicar de idade, né? Fiz o mercadinho aqui, não tem muito gold no mapa. Vou clicar de idade aqui e... Aí estamos bem, né? Aí estamos super bem, mano. Vou ficar de olho aqui se ele não docou mesmo. Fazer mais... Não, não vou nem fazer mais uma coisa, não. Vou fazer mais uma coisa. Então é provável que eu chegue de idade bem primeiro... Na outra idade bem primeiro do que ele. É muito provável que eu chegue bem primeiro do que ele. E bem melhor do que ele. E aí a gente deixou o role aqui pra ficar emocionante o jogo, né? E aí a gente deixou o role aqui pra ficar emocionante o jogo, né? Aí, cara, aí já é outra coisa, né? Aí você vai ter que focar aqui em murar, né? Vocês viram aqui que eu foquei em murar, mas não é tão fácil, né? E acabou que o role aqui beneficiou muito, né? Beneficiou muito. Aí já não é uma coisa tão fácil de fazer, mas eu vou tentar fazer o máximo que meu foco só tem que focar, tá bom? Não é uma coisa tão fácil de fazer, mas você tem que focar naquela... Ih, entrou! Caramba, complicou! Tem role aqui, cara. Foca aqui, beleza? Foco total aqui, mas acabei dando sorte aqui no role, né, cara? Acabei dando sorte aqui, porque ele entrou e ele vai perder todos os scouts dele aqui pelo role aqui, né, cara? Então, acho que tomara que eu não tenha deixado outro aqui, né, cara? Vamos ver se deixamos outro? Não, deixamos não. E aí ele se lascou, né? Aí ele se lascou, né? Lascou e muito aqui. Mas isso aqui foi uma jogada muito mais de sorte. Eu esqueci de um par madeira. Eu esqueci de um par madeira. Então foi uma jogada muito mais de sorte do que de mérito, né? Beleza? E, cara, como eu fiz no último vídeo aí pra vocês, como eu fiz no último vídeo aí pra vocês, eu falei que ia jogar com um monte de TC, né? E eu vou repetir isso nesse vídeo. Não indico. Indico você ficar mais de olho se o cara tá bem. Mas eu tô muito na frente. Então eu vou fazer um TC aqui na madeira. E, de novo, eu vou jogar focado em quê? Em botar um monte de TC. Beleza? E tentar dar dano nele. E tentar dar dano nele só com esse arm que eu tenho. Beleza? É o certo a se fazer. Mais uma vez eu digo que não é o certo a se fazer. Tá? Vou pra esse aqui que o peixe de gata mais rápido. Vou fazer um TC aqui pegando bastante, bastante food. Vou pra segunda aqui. Beleza? E vou atacar ele com o que eu tenho. Tá bom? Vou atacar ele aqui com o que eu tenho. Vem pra cá pra gente atacar ele com o que eu tenho. E vamos tentar observar bem. Esse jogo aqui eu tô dando um pouco de mole no quê? Eu não tô observando bem. Procurar a região de ouro, né? O ouro só tem esse uri aqui. Eu não tô observando bem o que o cara tá fazendo, tá? Isso aí é um erro. Tá bom? Vocês precisam observar bem o que o cara tá fazendo. Esse aqui é muito mais arriscado eu jogar igual eu tô jogando aqui. Tá bom? Mas muito mais arriscado mesmo. Eu considero até um erro jogar com o TC logo direto. Mas o mapa é meio longe também, né, cara? O mapa é meio longe. Então isso não vai me dar muito problema não, tá bom? Isso não vai me dar muito problema que o mapa é meio longe, tá? Vamos ficar de olho se ele vai jogar pra cá. E eu tô vendo que ele tá com o estábulo só também, né? Isso aí é bom pra mim, tá bom? Vamos botar bastante vil na pedra, né? A mesma ideia do jogo passado, né? Mesma ideia do jogo passado, cara. Tô muito melhor. Vou botar bastante vilês na pedra. E vamos tentar ao máximo não tomar um all-in desse cara aqui, tá bom? Focar um pouco na fazenda, né? Que é eslapos. Pra fazenda render um pouco mais aqui. E tentar entender o que ele tá fazendo, tá? Ele tá indo uma coisa de quino aqui, né? Então a primeira coisa que eu vou fazer é a igreja. Tá bom? E mais ou menos igual no jogo passado. Hum... Torre de novo. Aí, aí. Aí eu fico feliz demais, né? Torre de novo, cara. De novo torre. Aí, o cara... Você não tem má. Você não tem má. Você... Você perdeu tudo o que tinha, né? Você perdeu tudo o que tinha. E aí você vai fazer o quê? Torre. Cara, você tá dizendo o quê? Perde. Vou usar até a troca aqui pra poder melhorar aqui o meu jogo, né? Você tá assumindo... Você tá assumindo que você perdeu. Beleza? Você tá assumindo que você perdeu quando você faz uma loucura dessa, tá bom? Cadê meus achos? Só não pode deixar entrar. Tá bom? Só não pode deixar entrar. Ó. Quer ficar seguro? Passa a mura atrás, ó. Passa a mura atrás. Quer ficar seguro, ó? Passa a mura atrás. Beleza? E aí a gente fica super seguro. Tá bom? E full monk. Full monk. Tá bom? Passa a mura atrás, ó, cara. Eu não tô muito na frente. Eu não tô muito na frente. Eu não tenho certeza que eu tô muito na frente. Passa a mura atrás. Beleza? E aí eu sobo, mano. Sobo, mano. Só no boom, né? Só no boom. Beleza? Só no boom, mano. Tenho certeza que eu tô muito na frente, né? Tenho certeza que eu tô muito na frente. Aí ela fumou. De convertir. Convertir. Já tô quase com pedra pra fazer um castelão. Beleza? Tô com quase pedra aqui pra atacar meu castelão. Conversão foi boa aqui, né? Conversão foi boa. Vou pegar uma geliquiazinha. E com esse Kina mesmo, eu vou olhar se esse cara aqui tá forçando alguma coisa. Né? A madeira tá começando a subir. A gente vai focar em quê? Em gastar madeira. Qual vai ser meu foco agora aqui? Gastar madeira. Tá bom? Tá subindo muito. Eu vou melhorar aqui essas fazendas. Tá bom? Posso até optar segundo a fazenda ali. E cara... Full Monk. Preciso atacar? Não preciso. Nossa, tá ruim isso aqui, né? Faz ruim aí, moleque. Preciso atacar, cara? Não preciso. Não preciso. Tá bom? Pelo jeito ele tá bem tranquilo. Vamos ver se ele foi pro outro lado. Vamos ver se ele foi pro outro lado. E é um jogo que eu posso tranquilamente... Converte não. Converte não. Dá essa sorte. Eu não. É um jogo... Tranquilo. Eu vou fazer um monte de bom. Tá bom? É um jogo que tranquilamente eu posso jogar pra Imperial. Beleza? Por quê, cara? Devido ao barquinho, devido a tudo que aconteceu no jogo, eu posso tranquilamente jogar pra Imperial. Tá bom? Eu só quero ver depois se ele tá... Vamos lá, pequeno. Eu quero ver se ele tá dominando aquele lado. Onde que eu vou fazer o castelo? Aqui. Beleza? Pra me dar segurança aonde tem ouro. Beleza? Cara, quando o mapa tem pouco ouro assim... Quando o mapa tem pouco ouro assim, você tem que ficar bem de olho em fazer castelo aonde tem o gold. Tá bom? Porque vai ser o que vai pegar depois no final do jogo. Tá? Então a gente vai fazer o castelo aqui. E vai tentar ficar só aqui no gold, né? Nossa, essa torre tá aqui embaixo, cara. Ela é muito absurda, cara. Caraca. Vamos pegando a Angelica devagarzinho. Só melhorando o nosso game aqui, né? Só melhorando o nosso game. Tamo tranquilo. Vamos fazer um pouquinho mais de peixinho aqui pra ficar um pouco melhor. Show de bola. O castelo, cara. Agora eu vou imp e vou matar ele aqui na Imperial, né? Confere os ups. Olha, ele não fez defesa. Ele não tá querendo forçar. Esse cara aqui tá errando mais do que aquele outro cara lá. Lembra? Por quê, cara? Aquele outro cara lá, o antigo, né? O cara do jogo... Vai de costa, viu? Vai de costa, viu? Vai de costa. O cara do jogo antigo aí... Nossa, a madeira já subindo de novo, né? Vocês podem olhar que ele... A ideia, pelo que eu entendi dele, é tipo... Cara, tô atrás e vou puxar. Beleza? Esse cara aqui... Ele não tá ligando muito pro... Pra estar atrás. Ele não tá nem muito aí, cara. Ele tá atrás... E não tá fazendo nenhum tipo de arma. O que me deixa aqui super satisfeito, né? O que me deixa aqui super satisfeito. Vou matar aqui, né? É... Eu vou clicar em Imperial agora. Vou clicar em Imperial. E se ele der mole, eu vou meter um castelo aqui. Beleza? Se ele der mole, eu vou meter um castelo lá, ó. Se ele der mole, eu meto um castelo aqui. Vou trazer o Juiz pra cá. E aí eu não preciso nem tacar um castelo avançado. Eu taco esse castelo avançado aqui. Esse castelo aqui avançado. E taco o castelo lá meio recuado. Se ele der mole aí, eu vou fazer isso. E eu acho que ele vai dar mole, hein? Esqueci de jupar o carrinho de mão, tá, gente? Não esquece não, tá bom? Esquece de jupar o carrinho de mão, não. Eu acho que ele vai dar mole. Eu não vou nem tacar o castelo avançado. Eu vou tacar o castelo bem aqui, ó. Bem mais recuado. Beleza? Por quê? Eu vou... Tô com esse lado dominado. E vou pressionar esse lado. Qual é o molezão dele, cara? Cara, do jeito que ele tá jogando aqui, a morte é certa. Ele tá sem o mapa. E ele que escolheu o mapa, hein, gente? Vou trocar um pouquinho aqui agora. Vou clicar em Imperial. E ele que escolheu o mapa, hein? O jeito que ele tá jogando aqui... O que que tá errado? Ele não pescou. Será que... Será que mata? Matou o tacariri. Matou o tacariri. Ele não pescou. Ele não forçou. Então, cara, agora ele não tem nenhum lado... Ele não tem nenhum lado que tenha gold. Porque eu vou dominar esse lado e vou dominar o outro lado. Beleza? Eu vou tacar mais um TCzão agora aqui. Vou tacar mais um TCzão agora ali. Pra dar uma bumada a mais. Uuuu! E aí ferrou, né? Aí ferrou. Beleza. Tamo mal. Foi ruim. Foi muito ruim. Mas a gente não tá mal. Esse cara tá fazendo quina. E não sei se ele vai ter dinheiro aí pra manter o quina dele. O que que eu tenho que fazer aqui urgente, cara? Eu tenho que virar pra piqueiro urgente. Beleza? Entregamos aqui. E o nosso foco vai ser recuperar o lado que a gente entregou. Beleza? Foi pouco viu pra fazer o castelo, né? Foi pouco viu ali pra fazer o castelo. O nosso foco... Não vou nem um pau ouro. Porque meu foco vai ser full halb. Full halb. E recuperar o lado que eu perdi. Beleza? Vai ser recuperar esse lado aqui. Daqui a pouco eu vou tirar esse castelo. E vou recuperar aquele lado que eu perdi. Porque se eu não deixar ele com aquele lado. A gente tá feito. Se eu deixar ele com aquele lado. A gente tá lascado. Porque aí o cara começa a jogar com ouro. Beleza? Então vamos começar os ups aqui. Eu não tenho nenhum BS. Vou fazer uma BS aqui. Vou fazer uma BSzinha. Vou fazer duas, tá? Porque não ter BS é um tanto complicado. Então eu faço duas qual o par. E vou chegar ao pano halb. E recuperando o lado lá que eu perdi. Tranquilo? Recuperando o lado aqui que eu perdi. Vou ter que tirar o castelo. Perdi. Tem que assumir que perdi. Não tem ninguém na pedra. Eu quero um pouquinho de pedra. Não tem mais pedra no mapa não? Ah, tem. Quero um pouquinho de pedra, né? E eu quero ver se eu recuperar o lado lá. Eu quero ver como é que ele vai jogar sem ter gold. Entende? Se eu recuperar o lado lá tá bom. Porque eu quero ver como é que ele vai jogar sem ter gold. E como é que eu faço ali pra recuperar o lado, cara? Como é que eu faço pra recuperar o lado lá? Eu vou pra aquele lado lá com... Nossa, eu deixei o mesmo roll que tinha, cara. Que burrice. Eu tô olhando ali achando que ele vai entrar, né? Como é que eu faço pra recuperar o lado? Castelo. Lá no lado, beleza. E full halb. Tá bom? Cara, ele entrar aqui... Onde que tá o roll? Ele tá aqui, né? Não é de tudo ruim, não, tá? Não gostei. Não vou dizer que é bom, tá? Não vou... Ó, tenta micrar os views, tá bom? Pra perder o mínimo possível. Eu não vou dizer que é bom, tá? Mas sabe aquele que não é bom, mas não é ruim? Sabe? De novo? De novo, né? Por quê, cara? Eu vou matar todos vocês dele lá, cara. Só posso fazer outro downcast, né? Entra aí, entra aí. Beleza? Então, assim... Matou muito view. É ruim na questão de matar muito view, né? Tem que ocupar esse pick aí. Mas se eu tirar o gold dele lá, cara... Dificilmente ele vai conseguir ter uma vantagem aí se ele não tiver aquele gold lá, tá bom? Então, meu foco é o quê? É tirar aquele gold de lá. Beleza? Zupa esse negócio aqui de post-trimajap. E full trap pra tirar o gold dele, tá bom? Não quero que ele bata essas coisas aqui, não. Beleza? Então, assim... Vários moles no jogo, né? O primeiro mole aqui foi do castelo não ter subido. O segundo mole foi de deixar ele entrar, tá bom? Não foi bom não ter deixado ele entrar. Beleza? Mas agora eu vou fazer full trap. Por que eu tô com o jogo muito melhor do que ele, gente? Porque esse cara aqui não boomou. Não fez nada de interessante nesse sentido, né? Ele... Perdão, não boomou, né? Ele deixou boomar muito na frente dele, né? Então, esse cara deu esse mole pra mim, né? Ele deixou boomar, 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 boomar. Ficar muito na frente aí. Muito mais na frente do que ele, né? Então, eu tô com esse lado dominado e vou brigar por este lado de cá. Belezinha? Esse lado aqui dominado e brigo pelo lado de lá. Tá muito pado o cavalo dele? Ele é lituanos? Não, ele é mais diário. Ah, tá com mais quadros. Meu susto. Cara, agora você vai ter que começar a pensar o seguinte. O cara, ele não é burro, né? O cara, ele não é burro. Então, como ele não é burro, ele... Vamos pra flecha, né? Ele não vai ficar fazendo full... É... Ele não vai ficar fazendo full... Quina contra os meus alvos. Então, eu já tenho que pensar o que que eu vou fazer... Pô, cara, o que que eu faço aqui contra o que ele vai fazer de ouro, né? Mas se eu tirar esse ouro dele, ele não tem nem o que fazer de ouro, né? Então, eu fico bem satisfeito, né? Vamos trocar aqui um pouquinho. Meu próximo passo é fazer o Druzina, beleza? Meu próximo passo aqui é fazer o Druzina aqui, tá? Matou o job dele. Mata os... Mata os coisinhas dele. Mata. Mata os monk dele. Hum... Ele tá fazendo o CA, hein? Bem interessante, né? Bem interessante, cara. Bem interessante. Então, eu já tenho que ver o que que eu vou fazer contra o CA dele, beleza? O que que eu posso fazer contra o CA dele? Eu posso começar até com o Ski mesmo, tá bom? Posso começar com o Ski. Por enquanto, o CA dele ainda tá bem fraquinho. Por enquanto, ele tá matando aqui. Deixa eu dar o Alt-G aqui pra eu poder ver direitinho, né? Por enquanto, eu posso começar aqui com o Ski. E depois... Nossa, que isso, gente. Por que tem tanto, viu, parado aí? Por enquanto, eu posso começar com o Ski. Focar aqui mais no Halber aqui contra ele. Depois, eu acho que eu posso fazer boiado, cara. Posso fazer boiado. Eu tenho bastante ouro. Tá bom? Tenho bastante ouro. Eu queria começar com o Ski aqui, mas eu acho que eu posso fazer direto boiado. Ele vai ter que me cravar a vida toda. Se ele der um mole, meus coisos pegam. Tá bom? Ele vai ter que me cravar a vida toda dele aqui pra jogar bem com esse CA. Tá bom? E se ele der mole, eu pego. Tá bom? Então, é só eu estabilizar aqui. Eu tenho bastante gold. Tenho bastante gold aqui. Por enquanto, eu não quero muito brigar, não. Por enquanto, eu não quero muito brigar. Eu quero transicionar pro meu boiado. Beleza? Quero transicionar aqui pro boiado. Eu acho que boiado briga bem contra a CA, né? Não tenho certeza, mas eu acho que boiado briga bem contra a CA, tá? Então, eu vou fazer boiado com... Boiado com Halber. Beleza? Então, vamos ver aqui se briga bem mesmo, tá? Vou ter uma boa quantia de ouro aqui, né? Vou botar mais um Gilzinho pro ouro. Vou começar a fazer meus boiados. Show de bola. Vou pra ataque aqui, vou pra defesa. O carinha tá enchendo meu saco aqui. Mato coisa dele que ele estiver enchendo nosso saco. Tá bom? E vamos... Tá tranquilo por enquanto, né? Por enquanto tá tranquilo aqui. Eu vou ficar bem estabilizado. Vou juntando mais coisa aqui. É... Eu tenho um arme mais rápido, né, cara? Até eu fazer boiado aqui vai demorar bem, né? Tô quase fazendo ski mesmo, cara. Vai demorar bem aqui, cara. Vai demorar bem aqui pra eu poder fazer coisa. Cara, ele tá me raidando bem. Só que o raid dele aqui não tá adiantando muito não, né? Não tá adiantando muito. Nossa, eu vim de bumar aqui os mocais, né? Fazer assim pra ele entrar, né? O raid dele, por enquanto, tá de boa, né? É... Por enquanto tá de boa o raid dele aqui. Vou no full boiado. Não deixa cair o vil. Beleza? Não deixa cair o vil. Vou fazer isso aqui pra poder bancar o raid dele. Vou fazer um TC aqui pra não ficar tomando muito... Muito raid. Por enquanto tá tranquilo, né? Por enquanto tá tranquilo. Vou juntando bastante halve aí, né? Bastante halve. O que é do mesmo barraco que eu tinha postado? Bastante halve. Bastante boiado. Por enquanto bem tranquilo. Quero fazer o druzino aí com o pré, né? Outro TCzinho ali pra gente ficar de boa, né? Por enquanto o raid dele não está encaixando, né? Mas eu tô perdendo muito village aqui do gold. Não tô gostando disso, né? Eu não tô gostando disso. Eu tô perdendo muito village aqui do gold, cara. Não tô gostando disso, não. Por enquanto eu só vou juntar, tá? Mas meus villages do gold aqui tá morrendo muito. E não tá me deixando satisfeito. Por onde que ele tá entrando? Tem buraco que ele tem, né? Por onde que ele tá entrando? Lá pra cima, né? Tô juntando, né? Tô juntando, tô juntando. Tô juntando aí. Beleza? Por enquanto eu tô juntando. E agora sim, cara. Ele é magiagem, né? Ele é magiagem. Se eu deixar ele fazer muito... Muito... Ruçado. É um probleminha pra mim, tá bom? Não é muito legal não, tá? Se eu deixar ele fazer... Perdão, ruçado. Não, se eu deixar ele fazer muito... Muito CA. É um probleminha pra mim, tá bom? Vamos upando as coisas por enquanto, né? Por enquanto que eu tô juntando... Vamos upando as coisas. Tô deixando bastante gente na food aí. Pra food ficar bem legalzinha. Pô, cara. Tá de sacanagem que você vai matar minhas fazendas, né? Você tá de sacanagem. Você é muito ousadia, né, cara? É muito ousadia, né? Tá tudo bem. Não pode deixar ele quebrar meus castelos. Essas coisas você não pode deixar acontecer não, tá bom? E agora eu já tô indo pra 200 de pop. Beleza? Cara, eu acho que eu poderia ter feito o arme um pouco melhor pra puxar ele um pouco mais rápido, tá? Eu acho que eu poderia. Vou fazer agora aqui o Druzina. Né? O Druzina que eu quero. Não, antes do Druzina eu vou fazer o Elite. Ah, já fiz o Elite, pô. Já fiz o Elite boiado já. O raid dele tá sendo muito ineficiente, tá, gente? Ah, muito mesmo, tá? Não tem sentido ele ficar raidando, 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 raidando até o mundo acabar, não. Tá bom? Tá sendo muito ineficiente. E agora é a hora que eu vou partir pra cima. Beleza? É a hora que eu vou partir pra cima aqui do TC dele. E é muito raub, muito boiado. Eu acho difícil ele segurar. Beleza? O raid dele aí não foi muito legal. Demorou de passar, né? É só você não deixar muito aí encaixar, tá bom? Então agora é a hora de partir pra cima do TC dele aqui com tudo. E se ele tiver... Ele vai ter que ter muito, muito, muito... Ele vai ter que ter muito, mas muito mesmo CA pra poder me segurar. Beleza? Mas aí tem que ser muito mesmo, tá? Esqueci de opar umas coisas. Na Imperial você tem que focar em upar a universidade. Beleza? É, ele tem muito CA, cara. Ele tem muito CA. Não sei se eu vou conseguir ir bem contra isso não, tá bom? Então vamos ver aqui se a gente consegue ir bem contra isso. Ele tem muito CA aqui. Que eu falei que ele ia ter que ter muito. Ele tem, né? Vamos ver se vai dar. Eu acho que não vai dar não, né? Eu acho que não vai dar não. Vamos ver o boiado como é que é. Vamos ver? Talvez dê, cara. Talvez dê, né? Talvez dê, cara. O boiado é bem forte. O boiado é bem forte. Talvez... Eita, ferro. Agora o cara raidou, hein? Agora encaixou o raid dele, hein? Vamos botar um viewzinho aqui pra dentro. Vamos repazer os views, né? Aqui tá bem ruim o lugar que eu tô brigando, né? Tá bem ruim o lugar que eu tô brigando, né? Vamos recuar um pouquinho. Cara, eu acho que aqui eu deveria fazer uns Scorpion. Não é a melhor opção. Ó, tô perdendo o view. Tô refazendo. Beleza? Tô perdendo o view. Tô refazendo. Volta. Não quero mais a briga. Tem bastante ouro aqui pra eu ficar de boa, né? Tem bastante ouro. Eu acho que eu vou fazer os Scorpions aqui, tá bom? Acho que eu vou fazer os Scorpions aqui. Tô perdendo o view? Tô perdendo. Vai repondo. Beleza? Você tá perdendo o view? Vai repondo, cara. Não pode dar mole de quê, cara? E vou atacar ele por esse lado aqui também, tá bom? Qual é o mole que a gente não pode dar, cara? Qual é o mole que a gente não pode dar de jeito nenhum? Então, você tá perdendo o view aí e não tá repondo, tá? Eu gosto que ele ataque aqui, né? Pra mim é bom demais. Pra mim é bom ele ficar aqui embaixo do coisa, né? Vamos botar o Jalbi pra lá. Vamos consertar o castelo. Não pode deixar cair de jeito nenhum, né? Não pode deixar cair de jeito nenhum. Vamos focar aqui em massificar nosso arme aqui desse lado de cá, tá bom? Focar em massificar nosso arme do lado de cá. Nossa, não tem madeira pra nada, né? Tá ruim o jogo, né? Cara, cadê a química barística aqui? Ah, tá, tô sem... Sem coisa, né? Vamos tentar fazer um pouco mais de coisa pra cá. Tentar brigar um pouquinho aqui. Aproveitar aqui que ele tá... Tá deixando aqui dando um pouquinho de mole aqui com coisa, né? E vamos atacar pelo lado de cá também, né? Vamos atacar pelo lado de cá também. É, acho que ele vai ganhar essa briga aqui, né? Acho que ele vai ganhar essa briga aqui. Afundamos nesse lado. Afundamos. Assume que perdeu, beleza? Tá azedando? Tá azedando. Tem muito, viu, parado? Tem. Assume que perdeu e ajeita o jogo. Beleza? Assume que... Assume que perdeu e ajeita o jogo. Começa a juntar pra trás. Beleza? Eu queria fazer scope. Não tá dando pra fazer scope. Eu vou juntar tudo aqui pra trás. Vou juntar isso aqui pra trás também. Tá uma porcaria o jogo. Mas tá tudo de boa. Sabe aquele jogo que tá ruim, mas tá bom? É mais ou menos esse aqui, cara. Mais ou menos esse aqui. Desbalanceou tudo. A eco ficou toda cagada. A gente tem dois castelos só pra fazer russado. Mas estamos felizes. Mas estamos felizes. Afundamos. Afundamos. Tá bom o jogo. Tá, mas estamos felizes. Beleza? Vamos trocar um pouquinho aqui pra gente poder fazer isso aqui. Beleza? E a gente ainda vai juntar bastante. Entregamos lá o lado lá pro cara. Entregamos. Mas estamos felizes. Tá bom? Vamos atacar aqui o castelo do cara. Vamos atacar. Ele vai ter que vir pra cá. Eu vou pra frente pelo outro lado. Tá bom? Se ele for atacar meu outro lado lá de CA, eu vou pra frente por esse aqui. Beleza? Se ele vir com o CA pra cá, eu vou pra frente por esse aqui. Tranquilo? Então ele veio pra cá. Eu vou pra frente por esse aqui. Tá bom? Estamos com 200 de pop ainda. Eu queria muito virar, cara. Eu queria muito virar pra workshop. Beleza? Então aqui eu tô bem defendido. E eu vou focar um pouco mais nesse lado de CA. É. Vamos lá quebrar a strep dele. Vamos aproveitar que ele deu mole aqui, ó. Vamos aproveitar que ele deu mole aqui. A gente vai quebrar a strep dele todinho. Todinho. Se ele me der essa strep aqui, cara... Ai, eu tenho... Eu tô sem... Ah, tá... Tá sem... Eu tô sem... Eu acho que o bloodline. Sem... Sem coisa, né? Eu acho que eu tô sem coisa. Por isso que ele tá... Por isso que meu boiado aqui não tá matando nada, né? Isso aqui ele deu mole. Olha, é muito ouro, tá, gente? Isso aqui é muito ouro, tá? Isso aqui é muito ouro, tá bom? Esse aqui foi o mole dele absurdo, tá? Ele não poderia dar esse mole ali, não. Tá bom? É um mole absurdo ali. É muito ouro ali pra mim, tá bom? É muito ouro. Fiquei feliz aí com isso aqui. Mas olha só que maravilha, ó. Olha que maravilha. Olha que boiado mais forte, né? Por que o boiado não tá matando? Por que que tá fraco, cara? Fazendo burrice. Agora eu vou pra escópio. Vigilável é muito bom de escópio. E eu vou pro escópio. Beleza? Eu vou mudar aqui minha composição. Porque eu fiz besteira, né? Eu fiz besteira. Já era pro jogo que tá super ganho. Mas eu vou mudar minha composição. Belezinha? Então a gente vai tentar vir aqui para escópio, tá bom? Eu vou começar a consertar o castelo aqui. 130 view tá bom. Eu vou mandar essas coisas tudo lá pro outro lado. Agora sim, né? Agora sim, né? Agora sim. Esse aqui também era muito bom, hein? Esse aqui era muito bom, hein? Esse aqui era muito bom, né? Eu vou mandar isso tudo lá pro outro lado, né? Eu vou... Ó, aí. Ups aqui pro escópio. Beleza? Ups aqui pro escópio. E deixa eu ver que horas são, né? Eu não posso passar na hora da minha aula não. E aí, meu amigo. Deixa o escópio aqui só brilhando, tá bom? Deixa o escópio aqui só brilhando. Vou vim com aquele russado, como eu falei, pro outro lado, né? Vou vim pro outro lado. Vou tentar dominar aquilo ali. Belezinha? Queria muito o castelo aqui, né? Porque vamos substituir o puxo do castelo. Já era até pra eu ter feito isso. Então eu vou deixar o castelo aqui, tá bom? Ó, agora sim, né? Agora sim. Agora eu tenho escópio. Agora eu tenho bastante russado aqui, ó. Ele tá fazendo russado maguiar e eu tenho uns... Uns coisitos aqui, né? E o escópio... É, não tá bom aqui o negócio, né? E o escópio não tão forte aqui, cara? E o escópio não tão forte. Eu vou perder mais um lado aqui de ouro? Cara, tem alguma coisa esse escópio aqui. Não tão coisito que eu queria que estivesse, né? Cadê meus coisos? Não tão como que eu queria, né? Não tão, não tão, não tão. Então vamos fazer um pouquinho pra trás. Perdemos outro lado. Aí também já é demais, né, cara? Aí já é burrice demais, né? Perder dois lados aí já é... Já é burrice demais, né? Já não poderia, né, cara? Eu vou recuperar esse lado aqui. Porque aí já foi muita burrice, né? Eu não posso perder dois lados. Ainda bem que eu tenho muito recurso aqui sobrando. Cara, cagamos o jogo todo, né? Cagamos o jogo todo. A gente tinha os dois lados. Tava super bem. E demos dois lados pro cara, né? Agora pra gente parar isso aqui vai ser um problemão, né? Vai ser um problemão. Vamos estourar a pop de novo. E vamos recuperar esse lado aqui que tá mais fácil, né? Vamos recuperar esse lado aqui que tá mais fácil. Vamos ver aqui pra que falta a gente upar. Isso aqui não é muito importante. Isso aqui tá tudo upado. Beleza? O cara vai começar a me matar pra esse lado de cá. Vamos juntar o Jussado, uma guiada, um Jussadinho aqui, um esboiado aqui pra poder ficar bom, né? Balanço aqui. Se ele tirar esse lado aqui, eu vou ficar brabo, hein? Se ele tirar esse lado aqui, eu vou ficar brabo, hein? Se ele tirar esse meu lado aqui, eu vou ficar brabo, hein? Não vou gostar não, hein? Mas eu acho que não tira não, tá? Eu acho que não tira não. Ele me deu um pouquinho de ouro aquela hora. Vamos ver se a gente aproveita mais um pouco de ouro aqui dele. Caramba, quanta cagada a gente fez nesse jogo aqui, né? Caramba, impressionante, né? Quanta cagada. Agora o foco é não perder esse lado aqui, né, cara? O foco é total em não perder esse lado aqui, porque a gente já entregou o lado de lá. Agora eu não posso perder esse lado daqui, beleza? Talvez o Scope me ajude aí a não perder, cara. Agora ele deu muito arme, né? Não poderia me dar esse arme todo não, né? Não poderia me dar esse arme todo não, beleza? Deu bastante arme aqui, né? Deu bastante arme. Tá. Agora eu quero dar uma focada aqui em não perder tanto espaço aqui de mar. Eu quero focar um pouquinho aqui em não perder tanto espaço de mapa aqui, né? Se eu perder vai ser um pouquinho complicado, né? Certo, ele é certo, ele não deixa ele matar muita coisa não. Se eu perder muito espaço de mapa aqui, eu acho que vai me complicar um pouquinho, né? Então eu não quero perder muito espaço lá em cima não, né? Vamos ajeitar um pouquinho aqui, né? Não quero perder tanto espaço lá em cima, tá? E vamos dar uma puxadinha nele pra cá, né? Pra gente recuperar esse lado aqui. Não perder tanta coisa aqui em cima, né? Não perder tanta coisa. Recuperar esse lado de cá. Beleza? Escorpio, cara, é bem forte, tá? Escorpio é bem, bem forte, tá bom? Vamos juntar aqui umas tribuchenas de castelo aqui pra poder lascar com ele. Fazer uns pouquinhos aqui depois e seguir um pouquinho aqui pra frente aqui. Nesse lado de cá, né? Nossa, eu deixei ele brigar ali, né? Deixei ele pegar a minha coisa, né? Caramba, ele pegou todos os meus escorpos. Caramba, a briga parece ruim, né? Parece que tá ruim, às vezes parece que tá bom, mas às vezes parece que tá ruim. Não tem ideia dessas brigas não, pô. Quando parece que tá bom, tá ruim. Quando parece que tá ruim, tá bom. Mas vamos fazer um pouquinho mais. Vamos começar o parruçado, né? Porque tá acabando meu gold. Tá acabando meu gold, gente. Tem que começar o parruçado. E tentar quebrar o lado de cá agora dele, né? Pra gente poder ter opções aí, né? A gente tem opções aí. Vamos quebrar o lado de cá. Ah, e vamos mais full round agora com o russado e escorpio, né? Acabou minha brincadeira aí com... Acabou minha brincadeira aí com coisa, né? Com... Olha o nome que ia falar mesmo. Fazer um pouquinho mais de coisa aqui, né? Caramba, esse russado dele é chato demais. Esse... Coisa dele é chato demais, né? Esse coisita dele aqui é chato demais, cara. Ah, eu quero dominar o lado aí, mas não tô conseguindo dominar lado nenhum, né? Não tô conseguindo dominar lado nenhum. Esse coisita dele aqui é chato. Vamos trocar um pouquinho pra gente poder focar em escorpio. E tentar dominar o lado aqui. Porque esse coisita aí, cara... Que treco chato, hein? Que trequinho chato, hein? Já tem gente mandando Titanic aí falando que já era, hein? Meu amigo, 117 views. Vamos poder melhorar um pouquinho aqui os views, né? Vamos melhorar aqui uns pouquinhos views. E tá aí só de olho aí pra gente entender, né? Agora a gente vai começar um full ride nele, cara. Vamos começar um full ride nele. Ele já me raidou demais. Já não tô feliz. Já não tô feliz. Vamos começar a raidar o homem. Cara, esse aqui não ataca, não? Esse aqui não ataca, não? Caramba. Tá embolado aqui, né? Não consegue chegar, não, cara. Ele tá embolando aqui. Coisa não chega, né? Talvez ele sem ouro aqui eu fique bem, né? Mas quem tá sem ouro sou eu, né? Quem tá sem ouro sou eu, né? Meu amigo, eu acho que eu vou perder. Tô começando a achar que vive um drama aqui, hein? Tô começando a achar que vive um drama aqui, né? O russado dele, magiário, aqui tá matando tudo, 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 cara. O russado dele, magiário, o... O... Coisita dele, ele tá matando tudo, 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 o CA, né? Então vacilamos o feio, entregamos o jogo já 90% do jogo, mas ainda vamos continuar, né? Vamos continuar, né? Porque esse treco aqui mata tudo e ele tá com ouro infinito aí, né? E a gente entregou lá o Coisa, ele tem ouro infinito, né? E ele tá se segurando muito bem com esse ouro infinito aqui, cara. Ele tá se segurando muito bem, cara. Aqui eu acho que é GG, né? Aqui, querendo ou não, eu acho que é GG, cara. Vê o que dá pra gente fazer aí, mas... Mas eu acho que é GG, né? Entregamos, entregamos, entregamos. Tamo tentando, tamo tentando, tamo tentando, hein? Forte, né? O... O coisinha dele, né? Forte, né? E eu acho que morremos, hein? Eu acho que morremos, hein? Erro do game! Entregar os lados pro cara, cara. Erro do game foi entregar os lados pro cara. E agora, eu acho que eu não paro mais esse bolo de... De russado, de... Arqueiro montado, né? Ele tem mais um de distância. E eu acho que eu não paro mais. Aula de hoje, como entregar um game. Beleza? Aula de hoje aí, concluída com sucesso, né? Porque aqui, a gente morreu, né? João, ele tá me ganhando, filho. Ele tá me ganhando 68 mil. E aí, perdemos. É GG. E vamos lá. GG, WP pro homem. Como nós conseguimos entregar? Eu não quero nem ver. Eu não quero... Fala, Chicão. Obrigado aí pelo raid, meu querido. Deixa eu acabar só de fazer análise pro YouTube. Vou voltar aqui na live. Pro pessoal poder zoar. Como é que nós conseguimos entregar? Qual o range do nosso amigo? 1673. Jogou muito bem. Muito bem. Então, vamos tentar entender aqui, rapidamente. Que não vai dar muito tempo. O que a gente poderia ter feito de melhor, né? Falar um pouquinho com vocês, rapidamente. Do começo. E depois, quando eu comecei a entregar, né? Calma aí. Já leia a live toda. Deixa eu só encerrar aqui pro YouTube. Eu falei que ia mostrar pra vocês o começo. Como dá vantagem... Vou botar aqui pro Capture aí, rapidinho. Como dá vantagem de view, no começo, né? Você ter o lago. E como é... Onde que eu acho que eu comecei a perder ali pro cara, né? Onde que eu acho que eu comecei a perder ali pro cara. Vou botar aqui. Pra mim, a derrota foi... O castelo que eu fiz aqui. Demorar pra caramba de conseguir brigar. E deixar ele virar o Russado Maggiar. Maggiar, né? O Russado Maggiar, não. Perdão. Toda vez eu falo Russado Maggiar, né? O arqueiro montado, cara. O arqueiro montado dele treina mais rápido. E tem mais um de distância. Então, desde o começo do jogo, eu falei pra vocês. Cara, no ilegal é eu dominar os golds, né? O legal é dominar os golds. E eu não dominei os golds nenhum. Ele, além de pegar esse aqui, ele pegou esse aqui. Começou com um castelão horrível, né? E depois piorou com ele estabilizando aqui. E depois ele pegando aqui. Cara, parte mais importante do mapa é onde tem ouro e pedra, né? Eu deixar ele pegar as duas partes foi muito vacilo. O que eu queria mostrar pra vocês? Eu não vou até o final do jogo, porque não vai dar tempo, tá? Mas eu queria mostrar pra vocês como o cara vacila de não ter doca. Como você fica na frente pro cara não ter doca, tá bom? E depois falar um pouquinho de onde que eu acho que começou a desandar. E aí vou terminar, tá bom? Então aqui, ó. 39 views a 32. É muita vantagem. Castelo primeiro do que ele. Belezinha. Até aqui tudo 100%. A torre dele é a mesma coisa do jogo passado. O cara fica muito mal, porque ele vai ter que trocar pra fazer TC. Enquanto eu chego fazendo um TC aqui. E um TC aqui você começa a disparar de view, né? Ele tem que retrocar pra ele poder fazer o segundo TC. Agora vamos deixar aí mais ou menos até a hora da entregada, né? Vamos deixar aí mais ou menos até a hora da entregada. Calma aí. Então, ó. 10 views na frente. Barquinho. Tudo parece que tá correndo muito bem sobre controle, tá? E aonde que vai desandar tudo? No castelo. E depois na continuação ali. Talvez, eu não sei se eu devesse abandonar. Tinha que ter abandonado esse lado e pra esse. E o pessoal tá falando que Ski talvez fosse melhor. Talvez poderia ser melhor mesmo. Ou talvez iniciar com Ski, né? O Boiardo aqui, que é o cara do castelo. Não gostei muito. Mas o... O CA dele tava matando até o meu escorpio, né? O CA dele tava matando até o meu escorpio. Então a gente tem aqui 20 views na frente. Muito mais estabilizado. Totalmente de boa, né? Igual como no jogo passado. Eu acho que eu deveria ter feito um pouco mais de Monk, né? E observado um pouquinho melhor a base do cara. Pra ver exatamente o que ele tava indo. Mas ele escondeu bem o esquino aqui, né? Ele escondeu bem o esquino aqui. Mas dá 30, 40... 30 views na frente, né? Dá 30 views na frente. E agora é a hora da entregada. Cara, geralmente quando você manda fazer o castelo, tem que mandar com mais views. Apesar que mais views aqui, na verdade, nem ia fazer, né? A gente ainda tá na ímpia. Então eu vou mais ou menos até aqui. Pra falar com vocês o quê? Mostrar pra vocês a questão dos views. Acabei de perder 10 villages aqui. Então eu teria mais ou menos 103 a 78. Então o jogo tava correndo muito bem. Pela leitura que ele fez errado de não docar. E jogar muito ainda pra trás. O jogo desandou aonde? Quando eu não subi esse castelo. E depois dele deixado ele muito estabilizado. Começou a ficar ruim nas fazendas. Tinha que ter feito um pouquinho mais de fazenda. A madeira subindo demais. Então se eu passo um pouquinho mais de fazenda. Talvez abro pique e esqui. Seria realmente melhor do que os... Os Boiardo, né? Que não matou quase nada com os Raul. Porque os CA dele alteraram tudo. Belezinha? Postarei esse jogo. Nossa primeira derrota aqui. Espero que não seja a primeira de muitas. Mas tamo junto aí, pessoal. Valeu demais. Já ouviu o hate dele, né? Valeu demais aí. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho